Olá a todos, eu sou a Sofia do Aqui à Gata e estou aqui para partilhar convosco mais um livro especial. Não vou contar a história, não. As histórias são contadas nas nossas horas do conto no Facebook e no YouTube. Aqui vou partilhar convosco, assim, uma história que nós achamos que é especial. Qual foi a história que eu hoje escolhi? Saudades do teu abraço. Sim, vivemos tempos difíceis, não é? Em que nós queremos muito demonstrar o quanto nós gostamos aos outros, mas não nos podemos abraçar, nem tocar, nem dar um beijinho, não é? Portanto, é um grande desafio para todos, nós que somos adultos e para as crianças, sobretudo para elas. Às vezes é difícil elas perceberem que esse contacto não é possível, não é seguro. Portanto, esta história vem no momento certo. Este é o segundo livro deste autor. O primeiro é o livro que se chama Um Abraço, Um Abraço, e que são duas histórias que se encontram no meio. É um oriço e uma tartaruga que se encontram e querem muito dar um abraço e que se encontram no meio da história. É uma história também para vocês descobrirem. Mas a que eu trouxe hoje chama-se assim, Saudades do teu abraço. Mais uma vez, tem estas duas personagens, portanto, o oriço e a tartaruga. E esta oriço e a tartaruga, depois de se terem abraçado no primeiro livro, aqui há um momento em que eles se apercebem de que não é possível tocar-se. E como? Como? Como fazer para demonstrar ao outro que nós gostamos muito dele? Como fazer? Mais uma vez aparece aqui esta coruja, que é assim um elemento que é esclarecedor para estas duas personagens, em que diz para ter calma, para ter calma, porque há muitas outras formas de nós demonstrarmos o quanto nós gostamos uns dos outros. Então, sugere à oriço e à tartaruga para eles descobrirem outras formas mais criativas, sem ser um abraço ou sem ser um beijinho. Então, o que é que eles descobrem? Descobrem que um aceno pode ser um aceno muito carinhoso e que o outro vai gostar, mas também dar a fazer assim uma careta, uma careta muito tonta e o outro também se vai rir. Ou então escrever uma carta, é tão bom receber cartas. Escrever cartas e receber cartas, uma ótima, uma ótima sugestão. Depois dançar, dançar uns com os outros sem se tocar, claro. Também é divertido. E depois soprar um beijinho. Ai, tão bom apanhar um beijinho no ar e guardar esse beijinho junto ao coração. Depois, não um, não dois, mas três beijinhos, soprá-los. Uau, a felicidade. Tão bom receber estes beijinhos soprados. Depois cantar uma canção. Depois fazer lindos desenhos para dar uns aos outros. Fazer este arco-íris que marcou esta nova experiência que todos nós estamos a viver. Um arco-íris para transmitir coisas boas, coisas especiais. E mesmo em dias de chuva ou mesmo em dias de sol, mesmo que eles não se possam tocar, nem se abraçar, eles sabem que são muito, muito amados. E esta é a mensagem que estas duas personagens têm para nos dizer. Que mesmo sem se tocar, mesmo sem abraçar, temos que arranjar outras formas de dizer que é imprescindível. Nós dizemos todos uns aos outros o quanto nós gostamos deles. Arranjar formas divertidas, formas criativas, um simples olhar, um simples gesto seguro, claro. E esta é uma ótima sugestão para vocês experimentarem com os vossos filhos, com os netos, com os alunos. Formas divertidas, criativas, para mostrarmos o quanto nós gostamos uns dos outros. É uma grande, grande história. É uma grande, grande experiência que todos nós temos de passar. Uma sugestão do Akiagato. Saudades do teu abraço. Este livro vai abraçar o vosso coração, não tenho dúvidas. Boas leituras. O Akiagato deseja-vos a todos... Uau! Boas histórias para descobrir. Tchau! Até à próxima!